Meu pau tem 20 centímetros Tudo muito show, espero que vocês curtam Eu sei que partidinha de Survivor aqui no canal é lá uma vez ou outra Mas quando tem eu vou tentar fazer aquela ediçãozinha show Vou tentar dar uma incrementada Fazer uma playzinha que vocês curtam assistir até o final, beleza? Então de Survivor não precisa se preocupar Que com certeza uma playzinha vai ser decente Olha a buildzinha seguinte pessoal, o que vocês estão vendo aqui na tela Basicamente a minha build padrão Eu quase que não tiro esses três primeiros perks O Proof Dyself eu sempre troco, às vezes por um parentesco Quando eu estou jogando random, às vezes por um Iron Will No caso o Iron Will eu ainda tenho que pegar level 3 no Ace Mas quando eu estou jogando com o Steve que eu tenho um Iron Will level 3 Normalmente eu boto também Bom, o que você está levando então, Guilherme? Eu sou novo no jogo e não entendo muito Estou levando Dead Hard aqui pessoal Cada vez que eu estou machucado na partida, estou correndo Eu aperto uma tecla, um botão no meu teclado aqui No caso a letra E Eu dou um dash para frente Durante esse dash eu fico imune a qualquer ameaça do Killer Hit, Hit, Kill, qualquer coisa que o Killer faça Que ele venha me bater e eu aperto esse botão Dou um dash para frente e esquivo desse Hit dele, ok? Mas eu tomo uma exaustão de 40 segundos após isso Eu levanto meu ataque decisivo Caso o Killer me dê uma focada, né? Todo mundo já sabe que cada vez que eu saio do gancho Se o Killer me pegar dentro de um tempo de 60 segundos Do chão, né? Que ele me derrubar e me pegar do chão dentro de 60 segundos Eu posso acertar uma skill check e atordoá-lo por 5 segundos Eu levanto meu Unbreakable Para evitar que o Killer consiga vencer a partida em cima de um Slug, né? Cada vez que ele me derruba no chão Eu me recupero 35% mais rápido E posso levantar uma única vez durante a partida aí E obviamente o processo é para a gente ganhar um pouquinho de Blood Point extra Quando está fazendo o gerador em grupo E ganhar um pouquinho mais de velocidade nos geradores também Ok? Bom, então é isso Espero que vocês curtam a partidinha Não esqueçam de deixar o like, pessoal Se possível o comentário ajuda demais Vamos tentar botar aqui uma betinha básica De 600, 700 likes aqui nesse vídeo Beleza? Grande abraço a todos vocês Ah, e digam aí nos comentários A história de vocês jogando random O que que já aconteceu aí de mais absurdo, cara Então é isso aí Valor falou e eu Fui, tamo junto Opa, começou o jogo, mano Calma, calma Eu tava na Twitch aqui, velho Nossa, é umaite spirit, velho Meu Deus, tô jogando contra a minha própria main, mano Meu Deus, ela pula a janela, velho Nem fudendo que ela pula a janela Ela tá dando phase, mano Nossa, ela me perdeu muito, cara Velho, bota uma coisa na cabeça de vocês Spirit não lupa, pessoal Spirit não pula a janela Não existe janela pra spirit, pessoal Na verdade, janela é um dos maiores counters dela Tá, vamos terminar esse gen aqui, meu parceiro Cara, se curou, boa Fez certa Só terminar esse meu gen aqui, mano Ela tem barbecue, então, ok Parabéns que pop Pop, se pop, pop também, mano Eu pego essa janela, né Pega Desculpa O que? Ei Tô aqui, mano Vem Caralho, velho Cadê ela? Tá aqui Ela deu um phase curto agora Toma Toma Tá fudido, meu parceiro Brincou com a pessoa errada Toma, vazei, velho Foda-se Uou Beleza Opa, olha ali, velho Será que é Haunted Ground, velho? Deve ser muito Haunted Ground, cara Não, deixa eu terminar o meu gen primeiro, velho Deve ser muito Haunted Ground Pode ser Devore Hope também, claro Pode ser que ela tenha o cabelo de Devore Hope e Truth of the Hunt Mas eu vou terminar esse gen primeiro Ok Agora eu vou tirar esse potenzinho Mano, se for um Sola assombrada, vocês estão fodidos, hein, mano Ah, agora que eu vi que é Que aquele mapa da arvorezona, velho Olha só como é que tá diferente, velho Nem tava reconhecendo o mapa direito Será? Sabia Eu sabia muito, mano Ela vem muito em mim, né Aqui, ó Vou fazer um somzinho aqui, ó Tá fodido, meu parceiro Vem Você só precisa me dar um hit, velho Nossa, caí, velho Errou o hit, eu não sei como Meu Deus, cara Eu ia dar um window tech, não window tech Um window fake nela, velho Oi Será que ela tá dando o phaser? Mano, ela quase me deitou, mano Sério, na moral Aí, só passou o hit kill Até agora ela não ganhou uma chase comigo, hein, velho Ok, já pego meu fast spout aqui Ela vai na coisa Nossa, ele cegou ela, velho Nossa, ela pula muito já nela, velho Oh, caralho Ok, deixa eu vazar de L2 wall Porque L2 wall, como diz sangue, não se lupa Ok Ó, vai dar phase ainda? Acertou Nossa, mana Se ela tiver de Strider Ela ouviu muito a minha respiração Ah, tu não chega em mim Vou dar o Dead Heart só pra garantir Valeu Fui Mentira, que ela me perdeu assim, mano Meu Deus do céu Meu pai amado Nossa, ela vai me achar de novo Ok Tá, vou começar a fazer gen Que eu não sei o que o pessoal tá fazendo na partida, velho Não sei se isso spawnou só eu e o David Porque eu não sei o que o pessoal tá fazendo na partida Deixa eu ver esse gerador aqui Nossa, muito caí agora Droga, velho Zona morta Muito zona morta esse gen aqui Ok, mano Cara, o que os caras tão fazendo, velho Olha lá, o que os caras tão fazendo Eu tô jogando com o que? Ranking 20, mana? Vai lá, vai lá no No barbecue Pega ele, velho Pega ele Vai lá Ela não tem barbecue, pela vez Ela foi na direção certa, mas Mano, me salva Pelo amor de Deus, cara Eu vou ficar muito tiltado se vocês não me salvar, cara Me salva, mano Me salva, pelo amor de Deus Ok, brincamos demais Eu tô com medo, velho Eu não sei porquê, mas os dois retardados Não estavam fazendo nada na partida toda Inclusive já era pra essa partida ter terminado há muito tempo, né, velho Meu Deus, o cara morreu, velho Então onde que esse cara morreu no gancho, cara? Meu Deus do céu, velho Eu tô jogando sozinho, velho Já foi implementado o bot no DVD? Acho que eles já implementaram o bot, né, mano? Essa atualização aqui, eu acho que veio com o bot O cara usou delivery em sinais Se ela vir aqui e eu tiver que dar chase nela, mano Com ela, na verdade O outro cara não vai fazer nada, velho É certeza O outro cara não vai fazer nada, velho Tu acha que o outro cara vai fazer gem? Não Tá dando phase Ok Obrigado, mano Obrigado por fazer gem, velho Eu usei dead hard, velho Ai, mano Cara, por favor, tenta me salvar, por favor Só tenta me salvar, mano Ela não tem no edge Por favor, cara Ai, por favor, mano Tenta me salvar, por favor Só me salva, mano Por favor, esse Tu é o único que eu confio que não é bot, velho Boa, velho Jogou muito Agora tenta vir com tudo, mano Vem, 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 vem Vem, mano Vem, mano Vem, mano Vem, mano Por favor, velho Eu te imploro, cara Eu te imploro, velho Eu te imploro, cara Eu só não sei onde é que tá a droga do outro portão, velho Tentar ganhar um tempo pra ele abrir o portão Mano, tem esse portão aqui Me diz que tu tá abrindo ele, velho Meu Deus O cara não tá abrindo esse portão, mano Ai, velho Vai acabar meu DS Mano, o que que esse cara tá fazendo na partida, velho Olha a hatch aqui, cara Nossa, ela não me viu Nossa, ela foi na outra porta, cê pá Mano, só sai, velho Pelo amor de Deus, só sai Só sai, só sai, só sai Só sai, velho Pelo amor de Deus, só sai, cara Não sei se eu tento abrir esse portão aqui Meu Deus, cara Só sai, velho Boa, 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 boa Ah, velho Eu não acredito Jogando com um bote, mano Meu Deus do céu, velho Que partida é essa, cara Meu Deus Alguém me acude, velho Vou ter que pegar uma água Não sei, mano Meu Deus, velho Meu Deus do céu Olha esse matchmaking, cara O cara é inscrito, velho Ascalon Obrigado pela partida, mano Muito, muito obrigado mesmo, aí, velho Um salve pra ti Se estiver vendo esse vídeo Com certeza vai estar vendo o vídeo Então um grande salve pra ti, velho Muito obrigado Deixa o likezão, se possível Tamo junto É nóis, mano Eu vou ficando por aqui Valeu, falou Fui, velho Tamo junto Fui, velho 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 Fui, velho